Ozoe, 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 ozoe Isso é pra sentir dançarino buzoe Ozoe, ozoe, ozoe Para, 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 por Isso é pra sim, isso é Pra sentir dançarino, buzoe Esse é o Matheuser, o mainstro do romance Olha, olha o que ela vale Olha, olha o que ela vai Nossa, vai agora, vai churro Olha, olha o que ela vale Jogando tudo Jogando tudo Jog e chá 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 Jogando tudo Jogando tudo Jog e chá 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 Tem babado não, negra Mateus Reider É só meu, tá? A turossu da pão careca